Este modelo de roteador em core possui chip único capaz de fornecer até 6 vezes mais velocidade que os dispositivos 802.11G. Os usuários podem facilmente estabelecer uma conexão sem fio, com apenas um toque de botão, e ainda obter uma conexão sem fio segura. Também equipado com built-in, 4 portas full duplex 10-100, para conectar seus computadores com fio e dispositivos em conjunto para fazer uma lã. A função de roteador junta as funções e permite que seus computadores e notebooks contem com rede capaz de navegar na internet e compartilhar a alta velocidade por cabo ou DSL. O roteador também pode ser um repetidor sem fios, alterando o modo para Repeater Mode. Faixa de frequência wireless de 2.4 até 2.48 GHz de banda ISM. Potência de transmissão, duas antenas com 4 dBi com conector SMA. Cobertura interna de até 100 metros. Cobertura externa de 300 metros dependendo de obstáculos e do ambiente.